Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me persegui A noite chega e tem você até Na hora de dormir Vou sonhar contigo Igual a semana inteira Você está comigo E de qualquer maneira É bom demais Eu tô sempre pensando em você Eu tô sempre pensando em você Eu tô sempre pensando Pensando em você Vem a tarde, o dia acaba E o pôr do sol Vai lembrando esse teu sorriso As nuvens, o lençol O teu abraço, o teu nome Me persegui A noite chega e tem você até Na hora de dormir Vou sonhar contigo Igual a semana inteira Você está comigo E de qualquer maneira É bom demais Eu tô sempre pensando em você Eu tô sempre pensando em você Eu tô sempre pensando Pensando em você Eu tô sempre pensando em você Eu tô sempre pensando em você Eu tô sempre pensando Pensando em você Eu tô sempre 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 pensando em você